Rottweiler, isso aqui é muito polêmico. Pitbull vs Rottweiler no nosso canal do YouTube já tem 3 milhões de visualizações, mesmo assim até hoje tem polêmica. Ele fala, eu tenho um vídeo no meu canal de Pitbull vs Rottweiler com mais de 3 milhões de visualizações e até hoje tem polêmica, como se o que ele falasse batesse o martelo e é aquilo ali. Ele falou aquilo, então é aquilo. Todo mundo tem que aceitar e é o que ele disse e é a verdade absoluta. Como se depois do vídeo dele não pudesse mais existir dúvida nenhuma. Tem pior que leão e tigre, pra você ter uma noção, porque aqui a gente tem a sinologia dizendo uma coisa e a luta de cães dizendo outra. E mesmo as lutas dizendo que o Pitbull é superior, existem diversos acidentes e incidentes que o Rottweiler derrotou o Pitbull. Vamos lá, essa parte aqui, ele mesmo se contradiz, ele mesmo fala que mesmo as lutas dizendo que o Pitbull é superior, o que que é as lutas dizendo que o Pitbull é superior? Que em diversos combates, ok? Combates, não é acidente que um cachorro foge e vai no quintal do vizinho e eles lutam ali, não, não é acidente. São cachorros que são próprios pra combate, entendeu? Então ele mesmo falou no vídeo que os próprios combates dizem que o Pitbull é superior, ok? Que na maioria dos combates, de cães de combate, cães que foram treinados e selecionados pro combate, que teve o Pitbull de um lado e o Rottweiler do outro, a maioria desses combates o Pitbull venceu. Por isso que no combate, o próprio combate, os próprios números de combate, dizem que o Pitbull é superior. Aí ele vem falar, existem diversos acidentes e incidentes em que o Rottweiler derrotou o Pitbull, mas isso não é base pra nada, porque acidente não são cães de luta, ok? Não são cães de luta. Quando acontece um acidente, pode ser que o cachorro que o Rottweiler atacou nem fosse um Pitbull, ok? Ou fosse um Pitbull moderno, né? Ou fosse um American Bunny que nem é Pitbull, ou fosse uma raça parecida com Pitbull, ou fosse um Pitbull misturado que nem é um cão de luta, que nem é um cão de combate, ok? E o Rottweiler, por ser um cão maior, um cão mais pesado, ok? Pegando um cão menor que não é de combate, que não tem drive pra luta, muito possivelmente ele vai vencer, mas vídeo de acidente e incidente não é base pra nada, ok? Ele pega vídeo de câmera de segurança mostrando que o cachorro escapou e mordeu o outro, que não dá nem pra saber de que raça que é aquele cachorro, se é puro, se não é, e ele quer tirar base como isso, isso não é base pra nada. O combate real, entendeu? As lutas de cães reais, isso é base, porque ali são cães de determinadas raças, treinados e escolhidos pra aquela função. E quando esses cães se enfrentam, aí sim sai um resultado que a gente pode levar como base, né? Porque ali eram cães preparados pra aquilo, cães no seu auge, e nenhum dos dois donos de nenhum dos lados quer levar seu cachorro pra perder. Então, é os dois cães nas suas melhores formas. E normalmente o pitbull sai superior, normalmente o pitbull sai vitorioso na maioria das vezes. Então, isso sim é base. E não acidente, câmera de segurança, que pegou um cachorro que escapou e pegou o outro. Você tem que entender que existe o duelo de habilidades e existe a luta de cães. Eu não uso RINHA como base para o resultado de um duelo. Pode me chamar de criador de teclado, super trunfo, Nutella, não tem problema. É, porque é exatamente isso que você é. Uma pessoa que quer falar que uma raça de cão derrota a outra, mas não leva a prática disso, não leva a luta, que é a prática, né? É o ato, é o fato. O que acontece na realidade como base pra esse dado, isso daí realmente é Nutella, é criador de computador, é criador que só cria hipérboles na sua cabeça, teorias fictícias, e na sua mente funciona de um jeito, mas na prática funciona de outro. Então, sim, isso daí tá totalmente errado. Uma pessoa que leva à prática o que acontece na realidade, ela não considera como argumento. Mas na cabeça dela, os dados da cabeça dela, ela considera. Isso não faz o menor sentido. Eu vejo muitas crianças hoje em dia na internet dizendo O Tosa é o atual campeão do formento. O Pitbull Catwise é invencível na luta, essa linhagem de Pitbull pode lutar 60 minutos sem parar com a barriga aberta. As pessoas que falam isso não têm noção. É, e essas pessoas, né? Essas crianças que falam isso pra você, dá pra ver que sabem mais do que você, né? Porque elas estão por dentro do que realmente acontece nesse mundo aí, né? Eu não sou a favor de nenhuma maneira, né? De combate entre cães. Só que eu estudo as raças. Eu assisto vídeos porque esses vídeos existem. Eu assisto os vídeos para saber como determinada raça se comporta em determinada situação. Então, eu tenho que assistir. E eu sei como funciona na prática. Eu não faço uma tabelinha de números na minha cabeça dizendo Ah, esse cachorro pesa 50 quilos, aquele pesa 30 quilos. Ah, esse cachorro tem tanto de altura, aquele outro tem tanto de altura. Ah, esse cachorro tem a mordida estimada em tanto, aquele cachorro tem a mordida estimada em tanto. Então, o cachorro X ganha. Não, não é. Eu não formo teoria na minha cabeça ou tiro como base o cachorro do vizinho que escapou e pegou o outro da rua. Não. Eu tiro como base a realidade, os fatos. O que acontece na vida real, né? Um dono que pega o cachorro lá, que é treinado e selecionado para isso contra o outro dono que pega o outro cachorro da outra raça, que também é treinado e selecionado para isso e coloca esses dois cães para se enfrentar e um derrota o outro. E isso é a realidade. O que acontece na vida real. Não é o que acontece na sua cabeça. Então, tem que considerar o que acontece na vida real e não na imaginação. Dos bastidores de uma luta de cães. Esses animais são deixados a um nível extremo de estresse. Ficam sem comer para aumentar a agressividade. Existem relatos de cães que recebem diversos tipos de estimulantes e anabolizantes. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro tentando te explicar que luta de cães não pode servir como parâmetro. Existe o animal de luta e existe o animal comum. As linhagens que foram utilizadas ao longo... Cara, ele vem me dizer que luta de cães não pode servir como parâmetro para dizer de qual raça que ganha da outra. Sendo que a luta de cães é isso. É a realidade. É a vida real. Uma raça enfrentando a outra e determinada raça vencendo. Mas isso não serve como parâmetro para saber qual raça ganha. Isso não serve. É a teoria dele que serve. É a mesma coisa dele teorizar dois lutadores de boxe. Ah, tem o lutador A e o lutador B. Ah, o lutador A tem os tocos mais fortes. Ele é mais rápido. Ele é mais resistente. Ele tem mais chance de vencer. Aí os dois lutadores vão lá na luta e se enfrentam na prática. E o lutador B ganha. E o cara não aceita isso. Mesmo tendo acontecido. Mesmo tendo a realidade. Ele não leva isso como em conta. Ele leva só os dados da cabeça dele que na mente dele faz sentido. Mas a realidade para ele não adianta de nada. A realidade, o que acontece na vida real não funciona. Só no mundo imaginário dele que é o que funciona. E outra. Não sei de onde ele tirou esses dados aqui. Que os cães ficam sem comer. Que os cães ficam num nível de estresse gigantesco na hora do combate. Isso daí está totalmente equivocado. Eu não sei de onde ele está tirando essas informações. Eu acho que ele está tirando informação da Luisa Mel. Não é possível. Porque os rinheiros. Os donos de cães combatentes. Não deixavam seus cães sem comer. Não deixavam seus cães em estresse absoluto para combater. Primeiro. Que cães de combate. São raças selecionadas para aquela atividade. Ok? Nenhum criador de cão de combate. Quer levar seu cão lá. Morrendo de fome. Abaixo do peso. Abatido. E sem resistência. Para chegar na hora do combate. E perder. É pelo contrário. Eles condicionavam seus cães no último. Deixavam seus cães na melhor forma possível. Ok? E na hora que os cães chegavam para combater. Os cães começavam a lutar. Porque eles têm o instinto de luta. Cães de combate têm o instinto de lutar. Ok? São cães quentes. São cães de sangue quente. São cães que um dono está aqui. O outro aqui. Eles só soltam os cães. E eles começam a lutar. São cães de sangue quente. Ok? E existem os cães frios. Como eu já vi. Muito combate. Que tentaram fazer de cão frio. Que é o que? Eles pegavam dois cães. E soltavam. E simplesmente os cães não lutavam. Ficava um cheirando o outro. Um cheirando o outro. E eles não lutavam. Porque eles não tinham instinto de luta. Eles não tinham drive de luta. São chamados de cães frios. Ok? Então. Os cães. Na luta de cães. No combate entre cães. Eles não lutam porque eles estão com fome. Eles não lutam porque eles estão super estressados. Não. Eles lutam porque eles têm o instinto de luta. Eles têm o instinto de combate. Isso está no sangue deles. Vem na seleção. Da genética da raça. De anos e anos e anos. Selecionando cães. Que já eram agressivos com outros cães. E outros animais. E quando esses cães. Chegam de cara a cara. Um com o outro. Eles têm esse instinto de dominância muito grande. E não conseguem conviver. E eles já vão direto para brigar um com o outro. Porque só pode ter um cão ali. Não tem nada a ver com estar passando fome. Não tem nada a ver com o nível de estresse. Eu estou falando. Ele está tirando dados da Luísa Mel.